É o tipo de samba que eu me senti gelocado de cantar na Portela Cheguei na Portela que tinha só aquele samba ao bloco Aê, 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 pulando daqui, esse samba não tem nada assim, né? Gosto a sentir, né? Oh, vem então Madrugada vem surgindo O samba me despedindo Até pro ano que vem, carnaval Com o samba na Portela em plena vida Oh, liberdade, alegria, oprimida da vida Oh, pois o samba reflete a paz e a existência E na alteca a pobreza do mundo e a ciência Agradeço a Deus, pois antes de morrer Oh, vi no globo terrestre a Portela vencer Obrigado Senhor, agradeço a Deus, pois antes de morrer Oh, vi no globo terrestre a Portela vencer Portela é perfume da flor Aroma no ar Para sentir, só basta saber respirar Seu azul é além do céu Seu branco é amor e paz Divino é seu pavilhão Vem pração Vem pra Portela e aiá Vem pra Portela e aiá Vem pra Portela e aiá Vem pra Portela e aiô 허 O samba me quis pedindo, acerto o ano que vem carnaval O samba na cortela em plena avenida, oh, liberta alegria, comprimida na vida Oh, pois o samba na fé, a paz e a mistéria O samba na cortela em plena, oh, liberta alegria, comprimida na vida Agradeço a Deus, pois antes de morrer, oh, e no globo terrestre a cortela vencer Obrigado Senhor, agradeço a Deus, pois antes de morrer, oh, e no globo terrestre a cortela vencer Cortela é perfume da flor, aroma no ar para sentir, só basta saber respirar Seu azul é além do céu, seu branco é amor e paz, divino é seu pavilhão Vem pra cortela, ia, 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 vem pra cortela, iô, verás no céu, amor e paz Coração ao coração ao coração ao coração Vem pra cortela, ia, 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 vem pra cortela, iô, verás no céu, amor e paz Coração ao coração, verás no céu, amor e paz no coração Día, não se importe Vem pra cortela, eu agora aceitarória É só Pituma, não sei Vem pra cortela Vem pra cortela, é invadável Vem pra corteste, olha eu Vem pra cortela, é pra corte fransモ Vem pra cortela Vem pra cortements romp feel Vem pra corta Eplo de box de pôx Já estou bijut Lead te casal Obrigado.